Olá, tudo bem? Eu sou a Tarsila, faço parte do grupo de voluntários do Geração Cia. E hoje eu vim passar pra vocês uma atividade que eu tô fazendo com as crianças nesse período tão difícil, né? Um período de isolamento social. Então vamos lá. As crianças, os adultos, todos nós, nós precisamos ler a Bíblia todos os dias, certo? Certo. Mas todos nós conhecemos os livros da Bíblia na sua sequência correta? Olha, aquela hora que o pastor fala assim lá no culto, pessoal, abre lá em Atos. A gente fica procurando onde está a Bíblia? Então, é pra isso que eu vim hoje aqui, pra ensinar pra vocês uma brincadeira, um jogo, pra que torne isso mais fácil, que a gente possa memorizar isso. Então a gente pode fazer essa brincadeira com as crianças em casa, em todas as faixas etárias. Claro que as crianças menores, que ainda não são alfabetizadas, fica um pouco mais complicado. Mas as crianças acima de seis anos, dá pra gente trabalhar legal, tá bom? Então vamos ao jogo. O que eu fiz aqui? Eu botei, tá? Bem simples, todos os livros da Bíblia, né? Desde o Gênesis até o Apocalipse, tá? Eu peguei uma tirinha de sulfite, bem facinho de fazer, tá? Segui a sequência ali dos livros e coloquei eles todos divididos. Os livros da lei, os históricos, os de sabedoria, os dos profetas, os evangelhos, as cartas de São Paulo. Enfim, todos os livros de Gênesis até o Apocalipse. Como que nós vamos brincar? Nós vamos brincar da seguinte maneira. Vamos pensar assim. Tarsila, não, a gente não conhece a sequência ainda dos livros da Bíblia, então a gente precisa começar devagar. O que eu proponho pra vocês? Que a gente divide em dois. O Antigo Testamento e o Novo Testamento, tá? Pras crianças menores, a gente pode fazer uma divisão ainda menor, tá? Como? Nós pegaríamos, por exemplo, aqui, os cinco livros da lei, né? Então, lá, no início, a gente colocaria lá os cinco livros, a gente embaralha esses cinco livros e a criança precisa colocar esse livro em ordem. Com quanto tempo a gente vai estipular juntos? Então, vamos lá. Nós temos um minuto pra colocar esses livros em ordem. Aí a criança vai, cada vez tem que colocar tudo isso em ordem. Conseguiu? Deu certo? A gente vai pra uma segunda etapa, a gente pega os livros históricos e assim sucessivamente. A minha ideia seria passar pra vocês que isso não fosse feito tudo num dia só. Faça gradativo, um dia você pega esses livros da lei, outros livros históricos, pra que isso possa realmente entrar como aprendizagem, né? Que as crianças, os adolescentes, até nós mesmos, os adultos, nós possamos memorizar isso e nunca mais esquecer. Então, essa fica a minha dica de brincadeira, uma brincadeira onde a gente possa estar aprendendo sobre os livros da Bíblia. Um abraço, até logo. Estou morrendo de saudade de vocês, crianças. Espero que logo, logo nós possamos estar juntinhos lá na igreja, como a gente gosta de fazer. Um grande abraço. Um grande abraço. Um grande abraço. Um grande abraço.